Ainda tô longe de conseguir tudo que eu quero, mas eu tô chegando lá. Eu ainda vou ser grande, Ellen. Vou ser tipo esses caras que saem em capa de revista e tudo, você vai ver. Eu vou lá ver se é algo morto ou ferido, tá? Com licença. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira em noite de grande final. Noite de final não é tudo novela e quem será que vai levar 500 mil dólares cenográficos pra casa? Cro, Foguinho ou Laura? E atenção noveleiros, um olho aqui e um olho no Twitter, tá? Quero ver vocês votando muito. Entra lá, arroba canalviva pra votação em massa. Você que decide essa parada. Você, mais do que ninguém, conhece cada capítulo dessa história. Bom, então vamos relembrar um pouquinho da participação de cada um deles no nosso programa. Começando pelo Cro, que entrou agarrado na barra da saia da Tereza Cristina, mas deu seu voo solo e até arrumou um amor pra chamar de seu. Oi! Agora, tem uma pessoa que parece que o confinamento fez bem, viu? Entrou botando foguinho no parquinho e tá saindo bem comportadinho. Até com a sua esposa Ellen, que tá grávida dele. Mas é que a gente ficou junto essa semana. Como é que você já pode estar grávida? Mulher sempre sabe. Perendo mais, eu tô atrasada. Ellen? Um filho nosso? Agora, se teve alguém que aproveitou intensamente esse reality, foi a Laura, né, gente? Beijou muito, passou rodo e pediu não só uma música, mas um disco inteiro no Fantástico. E ainda arrumou tempo pra umas armações, viu? Eu acho que eu tô gostando de você. Eu prefiro não falar o que eu sinto. Cro, Foguinho ou Laura? Quem você quer que ganhe o É Tudo Novela? Corre no arroba canal Viva no Twitter e deixe seu voto. Tá chegando a hora, bebê? Olha, galera, pelo É Tudo Novela passaram alguns dos mais memoráveis personagens da TV brasileira. E como em toda boa final de reality, eles voltaram pra relembrar alguns desses momentos com a gente. Sejam bem-vindos! Olha, gente, já já a gente bate um papo com eles, mas agora é hora de música, porque final tem que ter show, né, gente? Então, com vocês, um baiano arretado que roubou o coração do Brasil, Beto Falcão. Sal na pele, 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 sal do mar, 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 passado na sua cabecinha desde que você descobriu que era finalista. Será que vai dar tudo certo? É, isso eu não sei, né? O que eu posso dizer? Me deseja a sorte, que hoje é o dia mais importante da minha vida. Ah, claro. Boa sorte, Foguinho. Agora, cadê a Laura, hein, gente? E tal? Tô bem pra brilhar na minha grande noite? Uau, tá maravilhosa. Arrasou na produção, viu? E aí, Cro, e você? Que experiência incrível, né? Como é que você tá se sentindo agora que chegou o fim? Eu tô tão nervoso. Esse babado todo tá me deixando em cólicas. Eu tô quase ovulando, né? É, gente, ainda nem acabou o É Tudo Novela, mas a saudade já bateu nos nossos finalistas. Eles aproveitaram os últimos momentos no casarão, no maior clima saudosista. Aqui vivem os dias mais felizes da minha vida. E os mais infelizes também. Tereza Cristina, você tá eliminada. Não! Um escravo não pode viver sem sua ama, hein, senhora? Oh, Celso, o que será da minha vida agora? Minha rainha. Que desgraça, meu Deus. Meu mundo caiu e me deixou infeliz. Acho que é hora de dizer adeus. Boa sorte, meu anjo. O que será de mim? O que você tá fazendo aqui? Meu, você não mudou nada. Você tá igual, meu. Você tá até mais bonita. Ah, imagina. Então a Cinderela vem aqui, se esfrega em você e a madrasta malvada sou eu? Sofada ordinária, vagabunda. E o que é a amizade, se não a prima e irmã do amor? Que arrepio é esse que me dá no corpo cada vez que eu sinto seu cheiro. Isso não é química? Eu tô grávida, por mim. É, gente, nosso reality, que de real não tem nada, trouxe esses e vários outros ícones pra viver em novas aventuras. E que saudade que a gente tava deles, né? Ai, estou muito contente de estar aqui. E eu feliz de receber vocês. Eu é que agradeço a vocês a felicidade e a honra de ser amiga de todos vocês. Tô cheia de curiosidade pra matar com vocês, viu? Eu estou disposto a satisfazer todas as suas curiosidades. Quanto tempo, hein? Ô, Nilo, que bom ter você por aqui. Quem é vivo sempre aparece. Pobre do Nilo, ficou tão pouco tempo no casarão, né? Só não ficou menos tempo do que o Giovanni. Giovanni, você ficou surpreso de ter sido o primeiro a sair de cena? Uma baita de uma surpresa, né? Porque ele foi demais. Uma palavra pra descrever a sua experiência de ter participado no nosso reality, Giovanni. Felomenal. Vivi Guedes, e você? Tá feliz de ter participado dentro da novela? Estou muito feliz, muito feliz, porque... Eu fui pra televisão. Imagina, é uma projeção nova, seguidores novos, vida nova. Que bom, Vivi. Agora, Tereza Cristina, eu confesso que eu me surpreendi com você, viu? Parece que você jogou limpo aqui no nosso reality. Acorda! Será que depois de tudo que eu já aprontei, a tua ficha não caiu, não? Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Eu posso ser muito pior do que eu pareço. Eita, ok. Me diz, com quem você mais se identificou entre os nossos personagens? Nazaré Tedesco. É. E uma cobra reconhece outra quando encontra, né? Você e Laura que o digam, né, Marcos? Mas olha, Tereza Cristina, que bom que você pensa assim da Nazaré. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Ela e Maria do Carmo, por exemplo, não conseguiram resolver as coisas do passado, mesmo depois do confinamento. Eu nunca vou me esquecer da cara daquela safada. Lembro dela todos os dias e todas as noites, quando eu tô quase assim, quase pegando no sono. E você, Nazaré? O que você me diz sobre essa rivalidade entre você e Maria do Carmo? Gente, será que é crime ecológico? Extinguir do planeta Terra a raça das songamongas? Ok, já entendi. Nada mudou por aqui, né? Mas e a Carminha e Nina? Já tiveram a oportunidade de acertar os ponteiros fora do casarão? Agora a gente tem um pacto, não é? Agora a gente formou. Viramos cúmplices, não viramos? Ninguém separa. Com certeza, dona Carminha. Ninguém mais separa a gente. Gente, o que será que rolou, hein? Bom, enfim. Olavo, o que você achou da sua participação no programa? Apesar dos imprevistos, foi um sucesso. É, um sucesso, mas você não conseguiu levar o prêmio e parece que até agora não reconquistou a Bebel também, né? Eu coloquei todas as cartas na mesa, agora... agora é esperar. Mas eu sou mais eu. Olha, eu não quero me meter, mas eu acho que a Bebel merece mais do que ser sua outra. Tô certa, Bebel? É isso mesmo. Sou mulher de categoria. Mereço vidão. Merece mesmo, Bebel. Isso aí. Olavo pisou na bola. Agora, vamos de mais música. Vai daí, Beto Falcão. Gostoso! E quem pisou na bola também foi o Danilo, né? Ana Francisca. Você já superou sua traição em rede nacional? Eu ainda tenho uma cicatriz aberta no meu coração. Eu fico sem fôlego de ver todas essas pessoas que me fizeram mal, que riram de mim, agindo como se nada tivesse acontecido. Felizes! E você, Danilo, se arrependeu de ter traído a Ana Francisca com a Laura? Eu errei. Porque eu fui vaidoso. Porque eu fui cego. Eu ouvi dizer que você tá esperando a Laura sair do casarão pra tentar se acertar com ela. É isso mesmo? Tá certo! Tá certo! Eu estou apaixonado. Mas como é que eu vou fazer agora pra reconquistar aquela diabla? É, aí eu já não sei, né? Ainda tem o Pasqual esperando ela aqui fora, né não, Pasqual? Você veio aqui fazer um H com a minha cara, meu? Não, eu não tô te zoando. Mas é porque tem uma galera esperando a Laura aqui fora, né? Não precisa falar mais nada, não. Eu já entendi. Eu sou meio ignorante, mas não sou burro, não. Burro, não. Ninguém aqui é burro. Ninguém. Eu não sou burra! Eu sou a inteligência pura! Não, você é inteligentíssima. Pena que não usou essa inteligência nas provas, né? Tô tentando ser legal, mas se a senhora continuar assim, eu vou unhar a cara da senhora! Não, Valdirene, calma. Eu tô brincando. Inclusive, já que eu tô falando com você, você tem uma revelação pra fazer pro Regi, não é isso? Eu dei golpe da barriga. Não, nada! Falei errado. Tem um filho seu aqui te esperando. Ah, que fofo! Mais um bebê fruto do É Tudo novela! Adorei! Ó, cuidado com o Félix da cação, vem, gente. Não é brincadeira, tô brincando. Eu ficaria imensamente feliz se as cegonhas fizessem esse servicinho de entregar os bebês. Imagina! O que você vai fazer a respeito disso, Regis? O primeiro passo é saber se esse menino é mesmo meu filho. O que eu acho que ele realmente é. É bem provável. E se ele for, eu vou querer abraçar ele. Eu vou querer ficar perto dele. Eu vou querer ser um pai, um pai de verdade que eu nunca fui. E você ainda tem esperança de reconquistar a Maria da Paz depois disso tudo? Eu vou provar que eu mereço a Maria da Paz. Olha, e você, Ellen? Já tem alguma ideia do nome que você e o Foguinho vão dar pro bebê? Eu queria dar uma sugestão. Lamento, mas a escolha do nome do nosso filho não está em discussão. Então, Ana Clara, bem feito. Bom, enfim, vocês já votaram? Entra lá no Twitter, arroba Canal Viva e vota muito! Crô, Foguinho ou Laura? Quem vai ganhar vai tudo na novela. E se recordar e viver, nós vivemos de novo vários momentos inesquecíveis dessa que há 70 anos é uma das maiores paixões brasileiras. A novela. Se você for falar em laços de família, em amor de mãe, eu sou capaz de chorar aqui mesmo. E paixão não faltou, né, gente? Alguns tiveram só um lance, outros engataram um relacionamento mesmo. Eu, inclusive, tenho meu casal favorito, torço muito por eles. Eu queria saber, você, qual o seu casal favorito? O importante é que agora a gente vai ser muito feliz, Ellen. Te amo. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O que você precisa, hein? De você. De você. Do seu toque. Da sua boca. Do seu beijo. Da sua mão aqui no meu corpo. Eu. Eu. Sou. Uma. Uma. Piscininha. Piscininha! Gostoso. Pena que eu demorei pra perceber isso. Eu fico sem jeito pra caramba. Você sabe. Eu sou super tímido, né? Comemora? Minha filha. Você é um furacão. Eu gosto daqueles assim que são carinhosos antes, mas que na hora... Um pouco de grossura me deixa louca, sabe? Eu sinto... Ai, uma coisa que eu não sei. Eu não consigo nem explicar. Posso te fazer uma pergunta? Eu posso dormir aqui hoje? Hoje a noite é nossa. Pega fogo, casarão! É, mas nem tudo são flores. Vocês sabem que sem treta não se faz um reality. E ver essa galera se enfrentando foi uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Nunca se sabe o que leva uma pessoa a fazer certas coisas. Quem me educou foi a rua. Foi a necessidade. Foi a realidade. A vida de verdade. Eu não tô sem condições, ô garota. Eu tô fraca. Eu tô sangrando por dentro. Eu tô com foda. Agora sai. Sai daqui que eu sou energia muito pesada. Não aguento mais essa energia pesada. Por quê? Vai, menina. Vai tomar um banho de descarrego. Você é sonsa? Ou é burra? Você baixa esse teu tom pra falar comigo? Porque eu não sou obrigada a ficar aguentando piti de loura de farmácia. Você não tá ouvindo? Vigarista, vagabundo, beira de estrada, rameira, prostituta! Me xinga! Cachorra, xinga, xinga, xinga. Safada, ladra de criança, ladra! Me xinga! Vai que eu adoro quando você me xinga, vai! Isso me faz bem! Eu vou acabar com você! Ei, o que você acha que você vai conseguir fazer comigo? Nada! Sabe por que você não tem estômago? Para que eu tiro a roupa, hein? Eu vou ficar nu aqui nessa sala em pelo, hein? E danço mampo! Que a neninha Hotman não dançou em vale tudo! Olha, vamos combinar que ninguém faz novela como nós, brasileiros. E reality, reality, então, nem se fala, né, gente? Por favor, é a especialidade da casa. E reality sem drama é que nem novela sem casamento no final. Não tem como. Ô povo dramático, viu? Hoje é o dia mais feliz do resto da minha vida. Por que que você tá chorando? Dá uma chance. Que é uma dor forte no peito. Foi tudo de propósito. Você é um monstro. Você vai pagar caro por isso. Por que que você tá tudo errado pra mim? Eu tô sofrendo muito. Eu não mereci. Ai, meu Deus. Eu só queria te dar um abraço. Vai dar pra você. Vai dar pra você. Vai dar pra você. Ai. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas votação encerrada. No próximo bloco a gente descobre quem é o grande campeão da tudonovela. Mas antes, último papo com os nossos finalistas. Cro, por que você merece ganhar esse prêmio? Sou gente. Pago conta. Eu vou ao cinema. Eu ando de vanho. Eu rio. Eu sofro. Eu choro. Eu sou um homem latino-americano. Um homem comum. E você, Foguinho, o que que você gostaria de dizer pros seus colegas de confinamento que estão aqui torcendo por você? O que eu quero é ser feliz e fazer com que as pessoas que estejam ao meu redor sejam felizes também. Vai ser o dia mais importante da minha vida. E eu quero que todo mundo esteja lá. Laura, tô te achando confiante. Planíssima, hein? Deve ser um brilho, uma euforia que vem de dentro. Que exala assim no corpo, na pele, no rosto. Estamos de volta pra grande final do É Tudo Novela. Chega de enrolação. Vamos descobrir quem é o campeão. Quem será que vai levar 500 mil dólares cenográficos pra casa? Cro, Foguinho, Laura... O nome do mais novo milionário tá aqui ó, dentro desse envelope. Vamos descobrir? O campeão do É Tudo Novela é... O Foguinho! I am the king of the world! Ai, que alegria! Você já sabe o que vai fazer com tanto dinheiro, Foguinho? É bolsa de valores. Mercado de futuro. Tô montado na bufunfa. E isso tudo só faz sentido se você estiver ao meu lado, minha neguinha. É hoje que você vai me fazer feliz, é? É hoje, Foguinho. Parabéns, Foguinho. Aproveita o seu prêmio. Eu tiro onda pra onda, não me tirar. Eu tiro onda pra onda, não me afogar. Que vocês sejam felizes pra sempre. Gente, o É Tudo Novela está chegando ao fim. Mas eu queria dizer pra vocês que foi uma delícia viajar por personagens e momentos inesquecíveis de algumas de tantas novelas maravilhosas que fizeram parte da história da TV brasileira por esses 70 anos. Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima, tá? Beijo! Beijo! Dia de novo? Mais uma? Ah, tá. Só pra ter, tá. Bom, a Nazaré não quis contar com a sorte. E foi tentar uma aliança. Eu babei. Apesar de todas as brigas, as histórias... Naquele esquema, sem copo, desculpa, mordi minha língua, né? Eu não sei quem sai dizendo a hoje. Foi uma linda trajetória. Faltou alguma coisa ou não? Tá quente, tá quente, tá quente. Grande prêmio. Beto falou que não ia falar do Zé. Quem é Zé? Que isso? Olha, Zé, que não é possível. Obrigada. Foi lindo. Foi maravilhoso. Curtir com vocês. Obrigada. Um beijo. A gente sai andando. Obrigada. Vamos sair andando? Pode. Vamos. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.